Música Atitudes simples como descartar corretamente o lixo que você produz podem fazer uma grande diferença. Pensando nisso, a Universidade de Santa Cruz do Sul padronizou 1.500 novas lixeiras. Com diferentes cores, as embalagens devem facilitar o processo de separação daquilo que jogamos fora. Dar um destino correto ao lixo é um dever de todos nós. As lixeiras incentivam a separação do lixo e a cidadania. Com o objetivo de padronizar e diminuir o lixo jogado no chão, a Unisc instalou 1.500 novas lixeiras pelo campus. De 30% das áreas da Universidade, eu vi um lixeiras com padrões diferentes do que os outros 70. Então, nesse primeiro momento, a gente fez a troca dessas lixeiras por modelos iguais. Então, a gente padronizou todos os coletores existentes na Universidade. E também, conforme a necessidade de cada área, a gente foi acrescentando também. Então, houve troca e acréscimo também. As lixeiras são coloridas e cada uma delas corresponde a um tipo de material descartável. A verde é a dos vidros. A vermelha é para materiais de plástico. A cinza é para rejeito. Já a amarela é dos metais e a marrom para materiais orgânicos. O resíduo coletado aqui na Unisc vai basicamente para dois destinos. Então, são os recicláveis. Nós doamos eles para a cooperativa de catadores de material reciclável aqui de Santa Cruz. E o rejeito, então, vai para a coleta urbana que é feita pela empresa Conessu e, posteriormente, encaminhado para aterro sanitário em Minas do Leão. Quem circula pela Universidade aprovou a mudança. Eu acho que sim. Só que o pessoal tem que ajudar a botar o lixo no lugar certo. Plástico no plástico, papel no papel. Assim, ajuda a nós e ajuda o pessoal da Unisc funcionário. Porque não adianta o pessoal comer, deixar em cima da mesa e deixar cair no chão. Daí tem que ajudar todo mundo. Eu achei a ampliação das lixeiras uma atitude melhor. Tanto para o campus como, em si, a relação aos alunos que usam. Tanto para a identificação, sendo elas pelas cores e tudo mais, como também a forma de localização delas, o espaço. Eu acho que isso é uma melhoria bem significativa para a Universidade. Achei importante, porque acredito que não somente a instituição, mas todos os espaços educativos e todos os demais espaços de convivência deveriam fazer uso dessa metodologia, na verdade. Que ela não somente ajuda o meio ambiente, mas também ajuda com que as pessoas que por ela passam, passem a ter esse hábito da separação do lixo. Sim, é bastante importante. Só também é preciso ter a conscientização por parte dos alunos e dos funcionários para descartar o lixo no lugar correto. Associar os estudos a uma experiência no exterior faz parte do sonho de muita gente. E quem consegue realizar a viagem internacional para estudar e trabalhar, geralmente volta mais preparado para encarar o mercado de trabalho aqui no país. É o que você vai ver agora na série Viajantes. Meu nome é Felipe Moura, eu tenho 29 anos. Eu participei de um programa de intercâmbio para a Austrália em 2011. Eu fiquei dois anos e meio no total. Fiquei um tempo, fui um período, fiquei lá, voltei para o Brasil. Vi que eu precisava falar mais inglês, precisava trabalhar mais a língua. Voltei para a Austrália e fiquei mais um período. No total, deu dois anos e meio em Sydney, na Austrália. A Austrália em população tem em torno de 23 milhões de habitantes. É um país grande de território, mas pequeno de população. É um país super desenvolvido, é um país em expansão, na verdade, que procura muitas pessoas para trabalhar, procura muita mão de obra qualificada. É um país com muita diversificação cultural. Qualquer coisa que se faça na Austrália é muito bem pago. Apesar de ter um custo de vida muito alto, supermercado, acomodação, é muito caro na Austrália. Mas em compensação se paga muito bem, o salário é muito bem pago. Quando eu fui em 2011, a primeira vez, eu fui sem trabalho, eu fui mais em busca do aperfeiçoamento da língua, porque hoje em dia é muito melhor tu buscar a fluência numa língua indo direto no país. É muito bom ter uma base aqui de inglês para não chegar no país e não se perder, não ficar confuso, porque muitas oportunidades variam de acordo com a língua, com a fluência na língua. Então, se você quer um bom trabalho, por exemplo, no exterior, tem que falar um inglês bom. Eu fui para lá e não falava nada. Comecei trabalhando num restaurante, na parte da cozinha, fui aprendendo muitas coisas, o meu inglês foi melhorando cada vez mais e assim vai surgindo muitas oportunidades. No final do meu intercâmbio inteiro, eu fiz um curso também nesse período de marketing, onde eu pude aperfeiçoar mais ainda o meu inglês. fiz também, tive a oportunidade de fazer uma trip pela Ásia, que foi muito bacana. Conheci Tailândia, eu conheci a Indonésia, conheci Singapura, conheci Malásia, Nova Zelândia. Para mim foi muito importante, assim, eu achei muito válido, muito importante, em virtude do meu crescimento profissional, do meu crescimento como pessoa, assim, foi muito... eu não sabia nem cozinhar, fui trabalhar num restaurante, na parte de cozinha do restaurante. Então, é um crescimento, assim, o que você sabe que não está perto dos seus pais, não tem ninguém para te ajudar, então você tem que fazer tudo sozinho, você tem que correr atrás dos seus objetivos, dessas coisas. Você tem que pagar acomodação, você tem que pagar a sua escola, tem que pagar seus custos. Então, é uma coisa muito gratificante, assim, a volta depois para o Brasil, depois de todo esse trajeto que eu fiz pela Austrália, por exemplo. Pô, cheguei na Austrália, eu não sabia falar nada, nada de inglês. Saí de lá falando inglês fluente, sabendo cozinhar, sabendo me virar. A série Viajantes, que você está acompanhando, foi produzida pelo aluno de jornalismo da Unisc, William Reis. Esta edição do Unisc Notícias fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau!